O lançamento dos novos Poco F6 e Poco F6 Pro inauguraram a nova forma, a nova era da Xiaomi entregar smartphones. Os dois dispositivos chegaram com processadores da linha 8, né? No caso, o Poco F6 Pro com Snapdragon 8 Gen 2 e o Poco F6 com Snapdragon 8S Gen 3. Mas e aí, será quais são as outras diferenças entre esses dois smartphones? Será qual deles que vale mais a pena de você investir a sua grana? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de conversar, fazer um comparativo geral entre o Poco F6 e o Poco F6 Pro. Ó, dois smartphones que acabaram de ser lançados pela Xiaomi que estão com um preço super bacana e eu já vou começar falando com o que vem dentro da caixa dos dois smartphones. Do lado do Poco F6 Pro e do lado do Poco F6 nós temos capinhas de silicone para ambos. temos um carregadorzão parrudo de 90 watts para o lado do Poco F6 Pro. É, meu parceiro, é uma lapa de carregador. É grande pá dedéu. Então, a diferença do que vem na caixa deles é essa. Poco F6 Pro com carregador bem mais potente e capinha Poco F6 com carregador de 90 watts que já é absurdo, já é maior do que a maioria dos smartphones que a gente encontra por aí. Então os dois vêm bem munidos dentro da caixa. Vou colocar aqui os... como é que fala? Acessórios de lado. E vamos aqui para o design dos dois smartphones. No caso, nós temos aqui também uma diferença bem marcante, né? O acabamento do Poco F6 Pro é em alumínio, em metal, meu parceiro. Com uma qualidade muito bacana, cara. Algo que eu não vejo na linha Poco há muito tempo, tá? E o Poco F6 é um smartphone voltado para o custo-benefício, né? Um smartphone que vai entregar um acabamento mais, digamos assim, mais simples com plástico nas laterais e na parte de trás. E o design deles também é bem diferente, né? Não dá nem para dizer que eles são da mesma linha. O Poco F6 Pro também tem plástico aqui na parte traseira, mas como já falei para vocês, o acabamento nas laterais é de alumínio. Ambos têm proteção contra água e poeira, só que a proteção contra água deles é a IP64, tá? Uma proteção que permite que eles sejam submersos ali... Submersos não, né? Que eles tenham contato com respingos de água, né? Ou que caia ali, por exemplo, na privada, você consegue retirar sem que o seu smartphone estrague. Então a proteção deles é a mesma nesse sentido, mas sim, o Poco F6 Pro é um smartphone muito mais bem acabado, muito mais interessante em aspectos gerais. Já aqui na tela dos dois smartphones, nós temos, primeiro, tamanhos muito parecidos, na verdade o tamanho é igual, são 6.67 polegadas para o Poco F6 Pro e para o Poco F6 também. E temos aqui para eles a mesma tecnologia também, o AMOLED. Então é AMOLED para o Poco F6 Pro e é AMOLED para o Poco F6 padrão. Além disso, os dois smartphones têm taxa de atualização de 120 Hz, para você ter aquele game ali, ter uma fluidez maior quando você estiver jogando, por exemplo, ou na hora que você estiver fazendo ali o uso em uma rede social, você vai perceber uma fluidez bem interessante nos dois smartphones. Os dois também têm leitor biométrico aqui embaixo da tela, só que nós temos uma diferença bem importante entre eles. O Poco F6 Pro tem uma resolução, inclusive acho que ele está cumprindo um pouquinho mais baixo, deixa eu aumentar aqui para vocês, ele tem uma resolução de 1.5K, meu parceiro. É 1.5K de resolução contra Full HD aqui no Poco F6. Então as telas, elas são quase iguais, elas chegam muito próximas uma das outras, uma da outra, né? Mas o Poco F6 Pro acaba levando a melhor, ele realmente tem um display mais interessante aqui no final, é um display que tem uma resolução mais interessante, ele tem uma calibração também levemente melhor, tá? Eu realmente prefiro o display do Poco F6 Pro, mas claro, ele é um pouco mais caro do que o Poco F6, né? Então era óbvio que ele ia trazer coisinhas a mais aqui nesse caso. E esse comparativo aqui é um dos mais pedidos desde o dia que eu soltei o meu vídeo do Poco F6. Todo dia alguém me mandando uma mensagem lá no Instagram, aqui no YouTube, e você que estava esperando esse comparativo, cara, desce aqui embaixo e deixa aquele like para dar uma moral. Por favor, né gente? Bora dar uma subida aqui no ânimo do canal, né? Dá uma moral, dá um like, e se você gosta desse tipo de conteúdo, vai sair um monte de comparativo entre os dois smartphones para vocês, tá? Entre eles não, né? Vai sair comparativo entre o S23 FE, entre o S24 e mais um monte de outros aparelhos. E para você que quer comprar o seu Poco F6 e Poco F6 Pro com preço bacana em uma loja de confiança, tem link aqui na descrição para vocês, ok? Dá uma olhadinha aí, links com os menores valores que a galera que trabalha aqui com a gente procura todo santo dia, beleza? Mas, ah, outro ponto que é óbvio que eu tenho que trazer aqui para vocês é a diferença do hardware dos dois smartphones. Nós temos aqui hardwares que, cara, eles estão parecidos, mas sim tem a sua diferença. O Poco F6 Pro, que é esse que está aqui deste lado, se eu não falar, nem o Dudu vai saber, o Dudu que edita aí os vídeos, mas o Poco F6 Pro está aqui deste lado, e ele conta com o Snapdragon 8 Gen 2. Beleza, né? Snapdragon 8 Gen 2, que tem ali um clock de 3.2 GHz no seu núcleo mais potente. Já o Poco F6 padrão, o Poco F6 mais barato, mais básico, digamos assim, conta com o Snapdragon 8S Gen 3. Aí vocês falam, o 8S Gen 3 é melhor do que o 8 Gen 2? Não, pessoal, não é. O 8S Gen 3 é uma versão ali com algumas melhorias, mas não necessariamente uma melhoria direta no desempenho. Então, o Poco F6 é um smartphone que vai realmente entregar um desempenho absurdo, um desempenho de smartphone top de linha. E o Poco F6 Pro vai entregar um desempenho ainda melhor. Então, são dois smartphones que conseguem rodar absolutamente tudo. Tudo que você quiser rodar no Poco F6, você consegue rodar no Poco F6 Pro e vice-versa em uma resolução, em uma qualidade, na verdade, muito boa. Em testes frios, vocês podem perceber aqui, né? AnTuTu Benchmark, 1.550.000.000 pontos para o Poco F6 Pro, versus 1.490.000.000, aqui para o Poco F6 normal. CPU, a diferença vocês podem ver, o Poco F6 normal leva a melhor. Eu acho que a vantagem realmente é só em CPU, né? CPU e em memória. No mais, o Snapdragon 8 Gen 2 acaba levando a melhor, né? Deixa eu ver aqui a memória deles. LPDDR5, e aqui também é? LPDDR5, não. Uai, mas deveria ser melhor aqui a memória, né? No caso, não sei, né? Talvez eu estou falando água aqui para vocês, mas o que vocês devem saber é, o Poco F6 e o Poco F6 Pro vão conseguir rodar absolutamente tudo, qualquer game, no máximo. Só que o Poco F6 Pro, ele tem ali, ó, uma leve, uns leves detalhes, uma poeirinha melhor do que o Poco F6 padrão. O preço deles, eles estão com uma diferença, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eles estão com uma diferença de mais ou menos, é, uns 700, 600 reais. Essa diferença deve cair, eles devem ficar mais próximos mais para frente. Eu acho que, por uma diferença de 500 reais a menos, talvez o Poco F6 pode valer a pena, ou talvez um pouco menos, talvez uns 600 reais a menos, o Poco F6 pode valer a pena, porque o Poco F6 Pro, ele vai ter um display melhor, ele tem um hardware levemente superior também, e ele tem esse acabamento em metal. E, aqui na descrição, eu vou separar para vocês links dos dois smartphones com os menores valores que a gente encontrar. Então, o que você acha que encaixa melhor aí no seu dia a dia, você compra aqui na descrição, porque são lojas de confiança com o menor valor para vocês, ok? Agora, aqui nas câmeras dos dois smartphones, nós temos conjuntos que são parecidos nas câmeras traseiras que vocês me veem aqui agora, bonitão. São câmeras, deixa eu dar uma colada aqui, de 50 para os dois, 8 megapixels para os dois, e o Poco F6 Pro conta com uma câmera extra de 2 megapixels, aquela câmera que auxilia ali no modo retrato, né? nada muito, ai meu Deus, que absurdo. Nas câmeras frontais, o Poco F6 Pro conta com 20 megapixels, enquanto que o Poco F6 padrão conta com 16 megapixels. Mas eu sei que o que vocês querem saber é de resultado. E eu vou começar fazendo aqui um teste que eu acho bem importante de trazer aqui para vocês, que é uma gravação em Full HD a 30 fps nos dois smartphones. Quem será que leva a melhor? Poco F6 ou Poco F6 Pro? Cara, eu não sou nem capaz de dizer olhando aqui para a tela, tá? Mas tenho a impressão de que o Poco F6 Pro leva a melhor. Vocês podem falar para mim aí nos comentários, fala nos comentários qual dos dois que está mandando melhor aqui nesse resultado de vídeo em Full HD. E eu estou filmando em Full HD justamente porque esses smartphones não fazem 4K na câmera frontal. O Poco F6 Pro consegue fazer até 8K na câmera traseira, enquanto o Poco F6 normal faz 4K. e a Poco não teve a pachorra de deixar a gente gravar em 4K aqui na câmera frontal. Mas enfim, os dois smartphones mandam muito bem e acredito que o Poco F6 Pro deve ter levado ali uma pequena vantagem, né? Uma poeirinha de vantagem, talvez. E daí quando a gente vai para resultados de fotos com os dois smartphones em ambiente com boa iluminação, cara, primeiro, os dois aparelhos mandam muito bem aí na câmera ultra-wide com boa iluminação. Cara, sinceramente, os dois estão muito próximos com o Poco F6 Pro talvez levando uma pequena vantagem. Com a câmera padrão, mesma coisa, tá? Os dois conseguem mandar muito bem e vocês percebem que os dois estão muito próximos. Os dois estão ali, cara, lado a lado praticamente, né? Com o Poco F6, cara, parece que o Poco F6 está levando uma leve vantagem. Daí a gente vai ali, ó, para a câmera de zoom e eu ainda tenho a impressão do Poco F6 está levando ali uma pequena vantagem, tá? Talvez o Snapdragon 8S Gen3 é melhor em motor de imagem. Olha só, até o símbolo do boné ali, ó, parece que está mais detalhado no Poco F6. Daí quando a gente vai aqui, ó, para o modo retrato, os dois smartphones mandam bem, na minha opinião. eu não sei se é porque o Poco F6 está me entregando um contraste melhor e está me dando essa impressão, né? Mas aí vocês também, no caso, né, pessoal, vocês têm todo o direito e eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Deixe o seu comentário falando qual que você está preferindo, o porquê, porque às vezes a minha percepção pode ser diferente da percepção de vocês, tá? Daí o que que eu fiz? Eu fiz fotos com a câmera frontal ali naquela situação também. Começando ali com a foto padrão sem nada de retrato e, cara, é interessante, mas o Poco F6 ele parece que está entregando um resultado mais natural. O Poco F6 Pro parece que o HDR se perdeu um pouco ali na situação, né? Depois, no modo retrato, a mesma coisa. Eu achei que o Poco F6 Pro me deixou muito branco e o Poco F6 me deixou com a pele meio empastelada, né? parecendo que deu ali algum tipo de tratamento. E, bom, a qualidade dos dois é muito boa, mas me parece que o Poco F6 está mais natural, talvez, né? Interessante isso aqui. No mínimo, pessoal, esses resultados que a gente está conseguindo aqui são interessantes, no mínimo, porque você percebe que o Poco F6, mesmo sendo mais barato, ele consegue também entregar resultados de imagem ali, ó, perto do que é o Poco F6 Pro, tá? Então, a gente tem que dar o braço a torcer aqui. O que quer dizer que os dois smartphones têm câmeras excelentes. Com qualquer um deles, você vai conseguir, porra, tirar foto de tudo, cara. Desde foto ali de um bichinho, do animal, seu neto, sua neta, ou até mesmo para você que quer começar a fazer fotos de rua. Enfim, são câmeras bem interessantes. Qual das duas você achou melhor? Como eu falei, é a minha percepção, mas vocês podem dar a percepção de vocês aqui nos comentários. Me fala aí que eu quero saber a opinião de vocês e, ó, já cheguei até nessa parte aqui do vídeo e você deve estar gostando. Se está gostando, deixa o like, meu parceiro. Dá uma força, dá aqui, ó, uma moral aqui para a gente, inclusive, para os próximos vídeos que vão sair comparando com outros smartphones. Se você gosta desse tipo de comparativo que eu faço, desse tipo de conteúdo que eu faço, do jeito que eu faço, deixa o like e também se inscreve, porque todo santo dia tem um vídeo de tecnologia aqui para você. E aqui no software dos dois smartphones nós temos o mesmo software, HyperOS, a modificação aí do Android pela Xiaomi barra pouco, que acaba sendo basicamente a mesma coisa. Estamos no Android 14, o Android mais atual, então eles são exatamente iguais nesse sentido aqui também. Temos alguns recursos de inteligência artificial, algumas coisas que eu não vou entrar aqui agora, senão esse vídeo vai ficar absurdamente grande. Mas eu quero destacar para vocês aqui que os dois smartphones contam com NFC para pagamento por aproximação, igual você vê a galera fazendo por aí. Põe seu cartão de crédito aqui, aproxima da maquininha, pagou, já era. No Poco F6 e no Poco F6 Pro, os dois tem 5G, claro, não poderia ser diferente, e os dois também tem Wi-Fi 6, que é o Wi-Fi dos mais rápidos que tem, inclusive, aqui eles estão conectados no Wi-Fi 6, tem um 6ing bem pequenininho aqui, eu acho que não vai dar nem para ver, mas os dois estão conectados no Wi-Fi 6. São dois smartphones realmente muito potentes, dois smartphones muito completos, mas se você quiser um pouco mais de requinte, se você quiser um design melhor, um acabamento mais interessante, um display também com a resolução um pouco melhor, cara, o Poco F6 Pro te entrega isso. agora se você quer desempenho bruto mesmo e não se preocupa tanto com o acabamento, cara, o Poco F6 já vai ser mais do que o suficiente para você, porque ele também tem câmeras muito boas, tem uma tela tão boa quanto o Poco F6 Pro, enfim, é um smartphone e tanto com a sua bateria de 5.000 mAh e ali no caso um carregamento de até 90 watts. são dois smartphones muito bacanas, dois smartphones que valem muito a pena de você investir a sua grana. Bom pessoal, então esse aqui foi o meu comparativo geral entre o Poco F6 e Poco F6 Pro, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like aqui para dar aquela moral, tem link aqui na descrição para você comprar qualquer um deles em lojas de confiança com preço bacana, mais importante em lojas de confiança para vocês, clique no desses dois vídeos para continuar no canal André Felipe ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.